Música Você é aquele tipo de pessoa que sofre para conseguir passar a linha na agulha? Você só não treme muito ou você não consegue enxergar direito? Então, esses truques podem mudar a sua vida. Essa ferramentinha é realmente muito útil. Tudo o que você precisa fazer é enfiá-la no buraco da agulha. Vale ressaltar que você consegue fazer isso até nas menores agulhas. O próximo passo é passar a linha pelo novo espaço que a ferramenta criou. Retirar ela da agulha e pronto. Muito fácil, não é mesmo? Música Para esse segundo truque, você deve cortar a linha na diagonal. Isso por si só já facilita demais o processo. Em vez de segurar a agulha e tentar enfiar a linha nela, vamos fazer o contrário. Segura a linha entre os dedos, deixando só a pontinha para fora. Daí, é só enfiar a agulha e pronto. Chega de sofrer. Esse truque precisa de um pouco de prática. Mas depois que você pegar o jeito, a sua linha vai entrar na agulha feito mágica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades. Tem muita coisa legal por aí. Tchau. Tchau. Tchau.